E aí pessoal, beleza? Olha eu invadindo o canal aqui de novo, mas dessa vez por um bom motivo. A gente vai fazer umas comprinhas pra semana, pra dieta, com um valor determinado, que você já viu aí no título, que é 150 reais. Geralmente quando eu vou no mercado fazer as compras pra semana pra minha dieta, eu gasto ali de 170, 160 reais. Então eu impus esse limite aí de 150 e dessa vez você vai se perguntar... Pô José, você não vai comprar comida pra Ana? Não gente, não vamos comprar comida pra mim, porque se prepara aí. É, tem coisa vindo por aí, hein? Tem desafio por aí. É, você lembra assim de um desafio de 5, 10 reais. Então já fica ansioso aí porque vai ter de novo. Só de pensar na ansiedade me sinto mais ansioso. E eu vou no mercado hoje, vou comprar as coisas pra minha dieta, vou mostrar pra vocês que não é tão caro assim fazer dieta. Quando eu mostrei a minha dieta nesse vídeo aqui, que eu mostrei a minha transformação, você pode pensar que fazer aquela dieta é um pouco caro, mas eu gasto por volta de 150 reais. E por dia, isso daria 21 reais e 40 centavos. E eu faço 5 refeições de comida no meu dia. Ou seja, são 21 reais e 40 centavos pra 5 refeições. Vão ser 4 e pouquinho aí por refeição. 4,28. 4,28 por refeição. Então é muito barato você gastar 4,28 pra se alimentar. Claro, a dieta que eu vou mostrar aqui vai ser aquela que eu mostrei no vídeo da transformação. Então se você quer saber bem detalhado como que eu fiz, vai lá assistir aquele vídeo que tá bem legal. Olha aqui. Se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não deixou o like, você não tem um pingo de vergonha nessa tua cara hein rapaz. Este elemento cara de pau. Abaixa a tela aí, se inscreve no canal e já deixa o seu like, pelo amor de Deus. Que hoje eu vou mostrar que fazer dieta não é tão caro assim. Então vocês sabem que pra economizar você precisa de planejamento né. Então eu vou te ensinar agora como que eu planejo a minha ida no mercado pra montar a minha dieta. Então vamos pra mesa comigo e com a Ana que a gente vai planejar essas compras. Caraca, os papéis tão invertidos mesmo hein. Eu tô atrás das câmeras e sou eu que vou fazer os cálculos. Verdade hein. Caraca, os papéis tão completamente invertidos. E eu tô me sentindo um telejornal, só voltou um telepronto ali na minha frente. Então ó, tamo aqui na mesa do planejamento. E pra você se planejar, você precisa saber quais refeições que você vai fazer na sua semana. Então eu já tô aqui com a minha dieta aberta. E lembrando que se você quiser ver todas as refeições detalhadas, vai tá no vídeo que vai tá aqui na descrição também. E a minha primeira refeição é baseada em ovos. Muitos ovos. E eu contei aqui, eu como no total, por dia, 13 ovos. Então 13 ovos vezes 7, minha assistente. Essa não precisa né, essa que dá pra fazer de cabeça. 91 ovos. Então 91, a gente vai precisar de 3 cartelas daquelas de 30. Então eu vou anotar aqui, 3 cartelas de 30 ovos. Vai faltar um ovo. Ah, mas aí no último dia a gente come só 12. Só 12, só uma dúzia. Essa dieta aí que você tá fazendo é bem focada em proteína né. A gente já fez aqui no canal, vídeos com 250 reais pra nós dois né amor. Sim. O objetivo dessa dieta é o outro tá gente. Antes a gente tentava economizar cada centavo. Por isso que a gente fazia aquela compra totalmente básica. E o objetivo dessa dieta é o outro né. É você melhorar os seus hábitos. É você construir massa muscular. Perder gordura. Acho que vocês entendem bem isso né. Ah e hoje em dia a gente tá se alimentando muito melhor também. Hoje em dia a gente se alimenta muito melhor. Comemos salada. E ó, você viu no início que eu falei né. Cada refeição vai dar 4 reais. É barato. É barato. É barato né. Ainda mais pra se alimentar bem né. Sim. Comer salada, comer proteína boa, franguinho, ovo. Exatamente. E ó, o segundo item aqui da minha dieta, que eu faço também aquela panquequinha, é aveia. E eu como 50 gramas de aveia por dia. 50 vezes 7, 350. Então vou precisar de 350 gramas pra passar a semana. Então basicamente você vê o quanto que você vai comer por dia de uma coisa e multiplica por 7. Basicamente isso. Se você vai fazer as compras pro seu mês inteiro, você tem que multiplicar pelos 30 dias. Claro. E vamos pra proteína animal. A proteína animal que eu como é carne e frango. Então de frango eu como 360 gramas ao dia. Multiplica aí pra mim amor. 360 vezes 7, vai dar 300, 27, 2 e 10, 60, 2, 520. Acertou. Acerto. 2,520? Isso. Cara, a faculdade tá travada, mas o cérebro funciona ainda hein. Então aqui tem um pulo do gato ó. É 2.520 gramas de frango que eu como durante toda a minha semana. Mas é preparado. Quando você prepara o frango, ele perde água, ele perde peso. Então o peso que você vai comprar no mercado, não é o mesmo peso que você vai pesar na balança quando você tiver preparado ele. Ele perde em média 30% de água. Então você tem que fazer vezes 1,3 pra compensar. Multiplica aí amor, 2,520 por 1,3. Daí vai dar 3,2 kg. 3 kg e 276 de frango. Eu vou tentar variar entre coxa ou sobre coxa e peito. Ah, isso aí ficou uma delícia no air fryer né? Não, air fryer ó. Nossa queridinha Frida. A Frida, ela é... Ai meu Deus, é um caso de amor. Eu ia falar caso de amor e ódio, mas não existe. Não existe ódio. Não existe a parte do ódio, é só o amor. Vamos continuar. A próxima coisa que eu como na minha dieta é a batatinha inglesa. E a batatinha inglesa eu como 130 gramas por dia. 130 vezes 7 dá 910. Isso. 910 gramas de batata inglesa. E na minha janta eu como carne vermelha. 160 vezes 7. 7,4... 1,120 gramas. 1,120 gramas. Caraca, é mais rápido que a reguladora. Mais rápido. Ah, 1,120 gramas não. Vezes 1,3 gramas. É, porque também diminui, né? É, ele diminui. Vai dar 1,456 gramas. 1,5 gramas, né? 1,456 gramas de carne vermelha. Mas agora uma pergunta. Isso aí você tá fazendo tudo vezes 7. Você vai comer todo dia a mesma coisa? É isso mesmo? Eu mostrei naquele vídeo, né? Como que eu como. Eu sempre tento variar o tipo de preparo. E também, se eu quiser comer carne vermelha no almoço, por exemplo, eu como. Não tem problema. E daí eu como o meu frango na janta. Mas, uma coisa que eu vou tentar comprar com esses 150 reais, vou tentar comprar vários vegetais. Uma coisa que eu como que é bem pouco calório, que é abobrinha. Vou ver se eu acho abobrinha lá no mercado. Nossa, eu amo abobrinha. Abobrinha no air fryer fica uma delícia. Pepino também. Vou tentar comprar algumas saladas, porque vocês viram as saladas que eu como lá. Tomate, tal, variado. Então, o último item da nossa lista, que tá faltando aqui, é a banana. Pra fazer aquela panquequinha que eu mostrei pra vocês. E eu como 60 gramas todos os dias. 6,87, 42, 420. Só que na banana, também tem um pulo do gato, sabe por quê? Metade é casca. Metade é casca. Então, tem que... Pô, eu vi uma dica muito boa pra isso. É. Descascar a banana lá no supermercado e colocar dentro do saquinho. Pra mim, já deu. Pausei. É, você vai economizar, só vai passar um pouco de vergonha. Quem aí teria coragem de fazer isso? Comenta aqui embaixo. Eu tô louco. Dá pra pegar 7 ou 8 bananas, né? É, exatamente. Então, vamos colocar 8 bananas aqui. Isso. 8 bananas. É isso aí. 3 cartelas de 30 ovos, 350 gramas de aveia, 3,296 gramas de frango, 910 gramas de batata, 1,456 gramas de carne vermelha e 8 bananas. E coisas do hortifruti variadas, aquilo que eu achar mais barato por lá. Então, assim que eu tirar a mão dessa câmera, você vai me ver no mercado. Já cheguei aqui no mercado. Não, essa magia da edição é demais, né? O editor desse canal tá de parabéns. Eu sempre venho fazer as minhas compras em um mercado atacado, porque é sempre onde eu acho os melhores preços pra comprar pra semana. E se você tá se perguntando aí por que a Ana não veio, é porque a Ana vai fazer uma semana só pra ela também. Então, eu já tô aqui no mercado pronto pra fazer as minhas compras da semana e vocês vão fazer junto comigo. Vamos começar por uma das minhas proteínas preferidas. Óbvio que eu não sou bobo nem nada. É sim. E eu já pesquisei e esse mercado tinha a caixa de ovos mais barata da região. Então, vocês acompanharam a gente fazendo a nossa lista e eu vou pegar três caixas. Caraca, que louco. Aqui na Bahia eles falam pente com 30 unidades. Lá em Foz a gente fala caixa mesmo. Curiosidades. E aqui em ovos foi R$39,00 dos nossos R$150,00. Ó, vou aproveitar que eu tava aqui pertinho e já vou pegar a banana. É umas oito bananas, então vou pegar oito bananas. Já que eu já tô aqui no hortifruti, eu vou pegar a batata inglesa. More new egg by potato. But it's second time I have control the match. Como aqui nesse mercado não tem balanço, tá tudo no zoiômetro laser. Sinto falta de voce. Uma coisa muito legal aqui na Bahia é que todos os mercados tocam a chuva. Não tem como você não se contagiar com essa energia baiana. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu quase que não acreditei no preço dessa aveia aqui. R$4,28. No caminho pra casa tem outro mercado. Vou passar lá que tá metade do preço. Vou pegar aqui uma canelinha em pó pra gente fazer aquela panqueca maravilhosa que eu mostrei no vídeo da minha transformação. E agora vamos pras carnes. Eu vou começar pela carne vermelha. E eu achei aqui uma carne moída de R$7,50. Então vou pegar 500 gramas dela e daí a gente pega um quilo ali no açougue de carne pura. E ela já vem aqui no saquinho, ó. 500 gramas, é só pegar mais um quilo lá no açougue. R$7,98, não R$7,50. Quero que vocês deixem nos comentários se vocês também acham muito triste chegar no açougue e não ter nenhuma carne vermelha abaixo de R$30,00. Tô triste, não tô feliz. Saudades, hein? Boas épocas, ano passado. Ó, mais barato é o músculo, mas o músculo não fica muito legal pra fazer bicho. Se bem que tem esse chão de fora e chão de dentro, que aqui na Bahia é tipo colchão mole e colchão duro. Só não sei qual é qual. Irmão, beleza? Esse chão de fora e chão de dentro é colchão mole e colchão duro? É, isso mesmo. Qual que é o colchão mole e qual que é o colchão duro? Colchão duro é o chão de fora. É. O patinho também fica legal fazer bicho, né? Ah, é. Então eu vou pegar esse patinho aqui. Você faz um quilo bem certinho de bicho pra mim? R$2,00 a mais. Ah, R$2,00 pra fazer bicho? É. Então me dá a peça. É, que daí eu corto em casa. Pobreza pega. É, daí você ainda faz um quilo bem certinho, por favor. Eu tenho faca em casa, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer facas. Então eu corto lá em casa. O bom do patinho é que ele é uma das carnes mais limpas, né? Que tem em questão de gordura. Meu brother ainda tá dando mais uma caprichada ali, ó. Aê, garoto. Fechou, meu irmão? Obrigado. Eu sei. Valeu. Aê. Eu tô muito triste, velho. Eu cheguei no mercado, tinha um filé de peito a R$10,80. Aí eu fui pegando as coisas. Acabou a promoção. Enquanto eu tô aqui no mercado. Não acredito nisso. Agora só tem esse filé de peito a R$12,98. Então eu vou ter que pagar R$2,00 a mais no quilo. Mas não tem jeito, só tem esse. Então eu vou pegar dois quilos desse filé de peito aqui e vou completar com a sobrecoxa que tá R$7,50. Tem dois quilos. Ó, já peguei dois quilos. A gente precisa de R$3,300 de frango, né? Como a sobrecoxa, ela tem um pouco mais de gordura e também tem osso, eu vou pegar um quilo e meio, um quilo e seiscentos pra compensar. Eu tenho que ver quanto é que tá dando antes do cacho aqui. R$1,800. Tá bom, vou levar R$1,800. Como tem as coisas de pesar ainda, então eu acho que aqui tá dando R$131,00, o que tá abaixo do nosso R$150,00. Então agora vamos investir na nossa saúde. Salada. Lembrando que a gente tem que deixar R$4,00 pra gente pegar a nossa aveia. Mas vou pegar aqui, ó, umas saladinhas. Vou pegar uma alface, que não dura uma semana, né? Então vou pegar uma só. Tá R$2,58. Ah, garoto, o tomate tá barato. Acho que eu vou pegar um tomate, hein? Cara, isso aqui é muito bom pra dieta, abobrinha. Sem contar que na Air Fryer fica perfeito e a cada 100 gramas ela só tem 4 de carbo. Então eu gosto de fazer um pouquinho também, eu vou levar com certeza. E obviamente que não pode faltar o pepino pra eu me satisfazer com o pepino. Eu amo salada de pepino e eu vou levar. Repolho, velho, repolho. É uma coisa que eu adoro também. Acho que dá pra gente levar um repolhinho assim, hein? Pra fazer refogado, temperado também. É uma delícia. E olha, tudo da nossa lista foi comprado, menos a aveia. E levando em consideração que eu tenho que deixar dinheiro pra comprar ela ainda, eu acho melhor ir pro caixa. Porque eu tive que fazer previsões aqui. Pra saber mais ou menos quanto que ia dar essas coisas do hortifruti. Porque não pesa ali, pesa direto no caixa, né? Vamos lá, tem que sobrar 4 pila, velho, pra gente passar no mercado e comprar aveia. Se não, tô lascado, hein? Caraca, velho, sobrou 4,85. Tudo que eu precisava. Compras finalizadas. Caraca, moleque, menino, tá bom de conta. 145, sobrou 4,85. Só falta aveia. Muito melhor do que ir no mercado é passar numa loja a granel, que é mais barato, né? Essas coisas de grãos e tal. Então eu vou pegar uma aveia aqui. Muito mais barato que no mercado. Vem em flocos grossos, 1,29, 100 gramas. Cada saquilha que tem 200, vou levar 2. 416. A 1,29, esses dois pacotinhos vão dar 5,30. Puts, passou dos 4,85, mas ainda tá dentro dos 150. A 1,29, esses dois pacotinhos vão dar 5,30. E chegamos em casa e olha só que comprona pra semana, hein? Amor, o que você achou quando eu cheguei aqui com todas essas coisas com 150 reais? Nossa, eu achei que rendeu bastante, hein? Rendeu bastante, né? Caraca, uma feira grande pra semana inteira. Feira grande pra semana inteira e saudável. Você não achou saudável? Muito saudável. Você conseguiu comprar bastante coisa no Hortifruti, hein? Olá, galera! Consegui. Sim, ó. Tem batata, tem tomate, abobrinha, airfryer. Lembra que a gente falou? Fica muito top, hein? Aham, aí tem o pepino também, pra me satisfazer. Pepino eu não sou muito fome, não. Aí tem a banana, tem o repolinho. Olha esse repolinho que fofinho. Nossa, bem pequenininho, hein? Esse aí foi baratinho. Esse aqui foi baratinho. Uma coisa que eu me arrependi de comprar. O quê? Lá na hora parecia bonito, mas depois, ó, eu vim e dei uma descongelada. Parece uma linguiça gigante essa carne moída aqui. Achei que tem muita gordura. Tudo bem, né? Fazer o quê? Mas tava barato pelo menos? Tava barato. Quanto que tava? R$8,00 isso aí. Caraca. Tava barato. É, por isso que tava tão barato, né? É. Mas tudo bem. Eu vou fazer um molhinho aí com ela, alguma coisa. E vocês viram que eu passei lá na loja Granel, né? Comprar as aveias e deu tudo certo. E o total, juntando o mercado com a loja Granel, ficou em R$150,52. Mor, nosso objetivo foi atingido. Uhul, você tava assim, hein? Eu acho que foi a primeira vez que você faz compra sozinho no supermercado. Pra semana ou pro mês, sim, né? Sim. A única vez que eu lembro que você foi sozinho foi no café da manhã. Você foi com R$10,00 pra fazer café da manhã pra mim. Então, você arrasou. Parabéns. Obrigado. Achei muito legal essa compra e tenho uma curiosidade. Eu anotei uma coisa aqui. Você, marombeiro aí, que tá me assistindo, tá pensando se é pouca proteína ou não que tem aqui. Eu fiz as contas, moleque. De frango, nós temos 660 gramas de proteína. De carne, temos 300 gramas de proteína. E de ovos, 540 gramas de proteína. Se você somar tudo isso e dividir por 7, você chega na casa de 214 gramas de proteína por dia, amor. É muita coisa, hein? É muita coisa. É mais do que eu preciso. Eu acho que ninguém tava duvidando que tinha pouca proteína no seu corpo. É, é um tanto idioma, né? Mas, uma pessoa normal que tá buscando a construção de massa, geralmente usa 2 gramas por cada quilo. Como eu tô com 80, o certo seria usar 160, né? Mas eu tô usando porque eu não como todas as gemas, que também tem proteína. Então, aí eu fico certinho. E dá tudo certo. E essa aqui é a minha dieta da semana. Me diz aí nos comentários o que você achou. Se você achou barato, 4 reais e pouquinho por refeição. É barato, hein? Deixa aí que eu quero saber o que você achou. Comenta aqui embaixo se você quer ver o que, amor. Comenta aí o que. Ah, comenta aí se vocês querem um dia fazendo essas receitinhas aí, né? De um modo diferenciado que eu não mostrei no vídeo, né? É, é isso aí. Porque você já gravou um vídeo mostrando o que você come durante a semana. Comenta aí se você quer ver. Ou, sabe o que a gente podia fazer? Um dia fazendo só a minha dieta no Air Fryer. Ah, ia ser legal também, hein? Será que a gente consegue fazer tudo? Café da meia, almoço e janta no Air Fryer? Óbvio. Air Fryer é vida. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha se inspirado. Que você tenha visto que fazer dieta não é tão caro assim. E se você gostou, diz aí nos comentários o que você achou. Deixa o like, hein? Por favor. E se inscreve no canal. Se inscreve. Que a gente tá na nossa meta. Uma a um milhão. De chegar a um milhão de inscritos. Então, por favor, nos ajude. E não esquece do like. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Beijo. Tchau.